Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre um suplemento vitamínico, o Bioviton. Vocês já conhecem? É tipo o genérico do Biotônico Fontoura. Eu vou mostrar para vocês, eu comprei ele e vou falar as minhas impressões sobre ele. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês o suplemento, tá? O suplemento é esse aqui, ó. Vocês conhecem? Suplemento alimentar líquido, não contém álcool. Ó, modo de ingestão. Sugere-se a ingestão de 10ml. uma colher de sopa, três vezes ao dia, antes das principais refeições. Esse produto é indicado para o grupo populacional acima de um ano. Esse produto é um medicamento. Mantenha fora do alcance de crianças. Não exceder recomendações diárias de consumo indicada na embalagem. Gente, eu comecei a tomar, ó, mas não aguentei. Eu achei muito ruim. Ai, é um empurgantezinho. Não consegui ficar tomando. Felizmente, ó, vidro cheio. Eu não paguei nem 20 reais. Acho que foi 20 reais, quase 20 reais nele. Pela Shopee. Eu pedi pela Shopee, tá? Mas não desce. Eu achei realmente que começou a dar um... Porque às vezes eu me sinto cansada, né? Eu achei que deu uma melhorada. Mas assim... Cara, é muito ruim o gosto. Comentem aqui embaixo se vocês já tomaram esse aqui, tá? E o que vocês acharam? Um gosto muito, assim, de ferro. Muito forte de ferro. Como vocês puderam ver, é um suplemento vitamínico. Que é rico, né? Em vitaminas. Pra poder suprir a carência que nosso organismo tem na correria do dia a dia, né? Que você termina não comendo determinado legume. Ou uma carne. Sei lá. Alguma coisa falta no seu organismo. E ele vem complementando. Mas eu não tô me adaptando a ele. Eu já tomei vários remédios, né? Aí foi vitinho. Vários, vários. Portem. Pra ganhar peso. Aí eu ganho peso. Aí passo um pouquinho. Eu perco peso. Porque a minha natureza é ser magra mesmo, né? Ou ir pra uma academia, mas eu não gostei. Já fui pra academia, não me adaptei, não. Eu queria um remédio, né? Mas o remédio você para de tomar. Pá, pá. Você emagrece. Pelo menos a maioria dos magros é assim, né? A gente toma um remédio, aí ganha uns quilinhos. Aí para de tomar. Com o tempo você vai perdendo e volta pro seu peso normal. Então me digam aqui se vocês já tomaram esse remédio e o que vocês acharam dele. Eu vou marcar uma consulta realmente, né? Pra ir no nutricionista, pra ver se de repente ele me auxilia com alguma coisa realmente mais eficiente. Mas realmente aí tem que ser um profissional, né? E se eu for... E se eu for não, eu vou. Depois eu conto pra vocês aqui no canal o que foi que ele passou, o que ele me orientou. O vídeo foi esse, foi bem curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu já tava esquecendo de falar pra vocês o que vem nele, né? Eu não vou ler tudo. Vou ler assim por alto. Depois vocês olhem o rótulo, tá? Água, ácido fósforo, sulfato ferroso, ácido ascórbico, biotina, benzato de sódio, que é um conservante, né? Aroma natural, de vinho, ácido fólico, tiamina. Bom, vem uma série de minerais, tá? Uma série de coisas, gente. Mas leiam a bula, né? As instruções, se vocês forem consumir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saiam daqui, pessoal, sem deixar o like. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Ativar o sininho também. E compartilhar com as pessoas. Deu um bug aqui na minha mente. Até que eu tô olhando pra isso aqui, ó. Pra presilha. Mas é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou procurar um outro tipo de suplemento. Porque esse não dá, não, hein? Esse desce. Só de pensar. Já. E é isso. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.